E aí pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Tudo certo? Tudo tranquilo? Tudo beleza? Então pessoal, convido mais uma vez a você estar se inscrevendo em nosso canal e estar fazendo parte do canal Oficina GTI E também da família GTI Lembrando que todo dia 8 horas da manhã tem vídeo novo aqui dentro do canal Oficina GTI Então se você não quer perder nada do que está acontecendo dentro do canal Oficina GTI Clica onde está escrito, inscreva-se, faça parte do canal E também da família GTI, certo? Não se esqueça também pessoal de estar ativando o sininho de notificação Pois só assim quando eu estiver postando nossos vídeos Você aí do outro lado da tela recebe a notificação do momento exato E não perde nada do que está acontecendo dentro do canal Oficina GTI, certo? Então graças a Deus estamos aqui começando mais um vídeo Espero que vocês curtam e espero que vocês comentem nesse vídeo e também nos anteriores Lembrando a todos que o seu comentário é muito importante para que o canal venha crescer E assim eu possa vir aqui diariamente fazer novos vídeos aí para vocês, certo? Para quem não me conhece, o meu nome é Juliano E graças a Deus estamos aqui começando mais um vídeo para o canal Oficina GTI, certo? Você que está indo do outro lado procurando o vídeo de manutenção de mecânica elétrica de motores 2 ou 4 tempo O lugar certo é Oficina GTI Temos diversos vídeos que mostramos mecânica e elétrica de vários modelos de motores Mini bug, mini moto, mini quadriciclo, quadriciclo grande, quadriciclo pequeno Diversos modelos pessoal Basta você estar dando dois cliques agora para cima no vídeo, no direcional Vai destacar o título do vídeo Você toca para o ladinho que vai aparecer a bolinha da Oficina Clica ali naquela bolinha que vocês vão cair dentro do canal Onde a gente já ultrapassou os 2.200 vídeos do canal Oficina GTI Com diversos vídeos de mecânica elétrica e adaptações E o vídeo da vez hoje pessoal é um vídeo do motor 125 de quadriciclo Temos diversos vídeos também de vários motores desmontados Mostrando o passo a passo, desmontagem, retífica, montagem, ponto, ignição Tudo tem vídeo aí para vocês Basta vocês estarem procurando Hoje graças a Deus a gente já vem organizando as playlists para vocês Para facilitar para vocês Então já senta o dedo no like, já deixa o seu comentário E já compartilha esse vídeo aí com seus amigos, certo? Vou levar ali vocês ali perto para vocês verem o motor Como é que ele está Pedi para dar uma limpeza no motor Vai tirar toda a areia E o motor está limpinho para a gente começar a fazer a desmontagem aí, certo? Segura aí então Tá pessoal? Bora lá então na desmontagem Certo? Então pessoal Lembra que eu falei do vazamento para vocês? Aqui tem um furo Aqui vão ter que fazer uma solda Se vocês aproximar um pouquinho aqui Vocês vão ver Certo? Pode ver que ele já começou a dar uma umidade de novo Por isso que esse motor estava sujo E também por isso que ele estava quase que sem óleo Certo? Mas como eu pedi Foi removido toda a areia do motor O motor está pronto para ser desmontado Ok? Vamos lá. 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 Aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.